O que você fala? Ô, Rondiardinho, vocês ficam sabendo. Cicinho, quando fala que não quer cachorro na rua, não quer cachorro na rua. Quem der puta cachorro é mais do que cachorro. Ô, Cicinho, o que você acha do PT, Cicinho? O PT é um presidente forte e bom. E Lula, Lula, aonde eu boto a mão em cima de Lula, Lula ganha. Agora, só tem uma coisa. O senhor, como vereador da cidade de Altinho, do município de Altinho, o senhor apoia Lula nessa próxima eleição? Eu vou apoiar Lula. Se eu não apoio Lula, eu não vou ganhar mais votos do que eu que tenho. No caso, o senhor apoia o PT em Altinho e vai pedir voto para Lula, não é isso? Eu vou pedir voto para Lula aqui em Barra de Guabiraba, porque é onde eu vou estar a mão livre de Lula, nós ganhamos votos. E está aí eu e o prefeito de Barra de Guabiraba e eu estou apoiando o Diego Moraes. Está certo. Olha, a vitória está certa, Diego Moraes. É isso aí, Cicinho. Vamos deixar o rapaz passar aqui. Pode passar. Muito bom. Sim. Pode ficar. Eu sou o meu prefeito de Barra de Guabiraba. Fique sabendo que a vitória está certa, Diego. Hoje tem reunião na Câmara, Cicinho? Tem reunião na Câmara de vereador. Que hora começa, Cicinho? Chega, começa lá para as oito horas. Oito horas, né? Agora, só vejo mentira lá e safadeza naquela merda. Qual foram os seus projetos, Cicinho? Qual tinha até a data de hoje, Cicinho? O meu projeto, eu fiz dois projetos, eu fui três. Agora, só que lá não sai não, que o prefeito não quer trabalhar, não. O prefeito só quer. É morar naquela terceira daquele que comprou lá em Caruaru. O senhor fez algum requerimento aqui? Feu algum requerimento? Eu fiz requerimento naquela merda. Aí, uma para a luminadinha do hospital, até no terro de Birajuba, e outra para cá. E o prefeito não faz nada. O prefeito só faz vergonha, o povo. E as questões do ponto de ombro, o que o senhor acha aí da construção dos pontos de ombro aí? A questão da cidade da Câmara não empatou. Aqui nós estamos no ponto de Ricardo, viu? Não empatou, essa merda e acabou. Acabou! Aqui, já fechou a rua. Agora o departamento da cidade de rodagem vai vir de novo, seu prefeito. Olha, cada um dia vai ser cinco mil contos de multa. Eu já falei para ele. Vai ser cinco mil contos de multa, seu prefeito. Ou manda derrubar, ou é cinco mil contos de multa. Eu estou dizendo que esse chique que ele estiver em pé ali, seu prefeito. E esse sim. Seu prefeito Orlando, veja o que ele está falando, esse sim do povo. Eu empatei a construção e a multa vai vir para você. Cada um dia que passar essa merda, essa parede em pé, seu prefeito Orlando. O senhor como representante legal.